Bom dia, Gabi Gonçalves. Bom dia, Fátima, Carol, Tati. Bom dia pra todo mundo. E o que temos de destaque hoje? Fátima, você falou agora há pouquinho, né, que o governador João Dória, governador aqui de São Paulo, deve anunciar a desistência da candidatura à presidência dele, né? E eu trago agora uma notícia que acabou de chegar e que foi apurada pelas nossas colunistas aqui do G1, Natuza Neri, Ana Flor e Andréa Sadi. O ex-juiz Sérgio Moro, ele também, né, ele deve anunciar a qualquer momento, hoje ainda, a mudança de partido e também pode desistir da pré-candidatura à presidência da República. Ele vai sair do Podemos e vai para a União Brasil e deve disputar uma vaga para deputado federal. Toda essa movimentação, essas trocas de partido e filiações, elas precisam acontecer, gente, até o final dessa semana. E você pode acompanhar tudo em tempo real aqui no G1. E eu falo agora, gente, de um acidente que aconteceu ontem à noite no Paraná. Um ônibus caiu numa ribanceira. Os bombeiros confirmaram até agora 10 mortos e 21 feridos. O ônibus saiu de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, e estava indo para Telemacuborba, no Paraná. Todos os passageiros estavam indo trabalhar numa mesma empresa. O G1, claro, vai continuar acompanhando, né, as investigações desse caso. E eu termino falando, Fátima, de um ato de honestidade. Olha só essa história. Uma diarista de Goiânia devolveu mais de 16 mil reais para um jovem que fez um pix errado. Ele digitou um número errado e a quantia acabou caindo na conta da dona divina. Ela primeiro achou que era golpe. Foi no banco, entendeu a situação e não pensou duas vezes. Devolveu. Ela disse que não importa de quem era, nem de onde veio, o dinheiro não era dela e ela não ia ficar com ele. Uma atitude que deveria ser a regra, né, gente? É, exatamente. Mas que bom, que bom que ela fez isso e que isso acabou acontecendo e a gente falando disso para que outras pessoas se toquem da importância de como é bacana ser honesto. Obrigada, Gabi. Sim, muito obrigada. Um beijo. Um beijo para você.